Vem comigo aqui, olha, informação e notícia. O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, participa da segunda visita ministerial ao Pantanal nesta terça-feira. Nádia Nicolau vem trazendo as informações. Nádia, muita movimentação em Corumbá, né, nessa expectativa da volta da ministra Marina Silva e também da ministra Simone Tebbit, justamente para trazer um balanço do que já foi feito, quais ações o governo federal realizou e o que deve realizar, é isso mesmo? Exatamente, Bruno. Na manhã de hoje, o governador do estado acompanhou a visita, a comitiva, a visita da comitiva ministerial lá na região pantaneira. Essa comitiva é composta pela ministra do meio ambiente, Marina Silva, do planejamento e orçamento Simone Tebbit e também do desenvolvimento regional Valdez Góes. Eles estão em visita ali a Corumbá e por volta das nove da manhã eles sobrevoaram a região onde foram registrados diversos incêndios florestais. Eles também estão de olho nos trabalhos do IBAMA, Corpo de Bombeiros, Força Nacional. E agora, meio-dia, está prevista uma entrevista coletiva no Corpo de Bombeiros e a expectativa é que nessa coletiva seja detalhada como que vai ser a aplicação da liberação de 137,9 milhões de reais que foi liberado pelo governo federal para Mato Grosso do Sul, justamente para ajudar ali nos combates aos incêndios florestais na região do Pantanal. A liberação desse dinheiro está prevista ali no provisório de crédito extraordinário. Lembrando que Mato Grosso do Sul está sob situação de emergência e, claro, o governo federal olha com mais atenção, especialmente para a região do Pantanal. Essa é a segunda visita da comitiva. A primeira foi no dia 28 de junho, também veio a ministra Marina Silva e a do Planejamento e Orçamento Simone Tebit. É isso, Bruno. Tá certo, Nádia. Obrigado pelas informações aí. Qualquer novidade, trazendo todos o balanço. Certamente na edição de amanhã, né, Nádia, a gente vai trazer aí o que representa essa visita, então, da ministra, né, que está acontecendo neste exato momento lá em Campo Grande. Várias autoridades do Estado estão por lá também, como você já bem disse. E amanhã a gente deve trazer um pouquinho mais de informações. Nádia, obrigado, viu, pela sua participação.